Música Vamos lá então pessoal, dando início a coletiva de imprensa Superbike, categoria Pro AM. Começamos então com o quinto lugar, Rodrigo. Rodrigo, dia quente hoje, prova cheia de disputas, como que foi a prova pra você? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Deus por ter feito eu chegar até aqui da mesma forma que eu entrei. A prova foi meio conturbada pra mim, visto que o final de semana, ontem nos treinos, o piloto da minha equipe sofreu um acidente, então eu tava com o psicológico um pouco abalado. E o inconveniente também da mudança de tempo, a gente fez treinos com pneus de chuva ontem, antes de ontem, e hoje a gente teve uma corrida no século, a galera aqui tá acelerando demais, só tem fé, é uma honra pra mim estar aqui. Eu queria agradecer meus patrocinadores, o Centro Ótico dos Irmãos, a Xtreme Sport Vision, ao Bruno Corano, que se não fosse ele eu realmente não estaria aqui, porque ele é um grande incentivador particular meu, e ao Superbike Series, que é o maior evento do Brasil aí de moto velocidade, vocês estão de parabéns. Valeu, obrigado. Obrigado a você Rodrigo, parabéns, Adriano Nogueira. Adriano, você veio de um ótimo tempo no sábado, melhor tempo no sábado, fala como que foi a sua prova hoje. Então, o primeiro treino classificatório de sábado foi uma surpresa pra mim, ficar em primeiro na geral, na frente do Maico, do Corano, do Pretel. Na verdade, a hora que eu voltei eu nem acreditei. A pista estava molhada e eu optei por sair com o pneu de seco, enquanto eles saíram com o pneu de chuva, e eu consegui fazer o melhor tempo. Sobre a corrida, graças a Deus, deu tudo certo a corrida. Eu fiz uma boa largada, mas eu saí por fora na entrada do S, eu acho que estava meio sujo de óleo ainda, e perdi algumas posições depois. Mas fui mantendo o ritmo, peguei atrás do Juninho, e achei que dava pra pegar o segundo lugar do Juninho hoje. Só que o Juninho foi muito feliz nas ultrapassagens dos retardatários, as coisas, e eu acabei ficando pra trás. Na décima volta, minha moto começou a sair um pouco de frente, e não deu pra ficar, chegar atrás dele, pra poder dar o bote no final da corrida. Mas estou feliz, terceiro lugar, e vamos partir pra próxima agora. Partir pra daqui 30 dias, quem sabe, uma posição melhor. Obrigado. Obrigado você, parabéns. Juninho, segunda colocação. Como foi a corrida pra você também, dia quente aí, depois do final de semana estranho? Como é que foi a prova? A prova pra mim foi muito boa. O final de semana não foi tão produtivo em questão de sexta e sábado, só consegui fazer um treino classificatório, consegui ir bem, larguei bem. Graças a Deus, nas outras etapas eu ficava em último lugar, depois voltava pra passar todo mundo, dava mais trabalho. E eu tô chegando perto da minha meta, que é degrau a degrau. Agora eu já tô em segundo lugar, tô tentando buscar esse moço aqui que tá difícil, né? Mas a gente tá chegando. Queria agradecer a Deus, primeiramente. Todos os meus amigos, meus familiares, todo mundo que torce por mim. Meus apoios, né? Meus patrocinadores. A GAN, que será a R-Tech, o Thiago, que é meu mecânico. Meu, todo mundo, todo mundo. E todo mundo, a hora que bancar, é show de bola. Eu só quero tá aqui, acelerar e fazer o que eu gosto, que é tá aqui. Obrigado. Obrigado a você. Ricardo. Ricardo, a prova se largou na frente ali. Largou em primeiro e foi liderando ali até o final. Fala como que foi a prova pra você. É, a prova foi, mais uma vez, muito boa. Me atrapalhei de novo na largada, mas ao longo da corrida eu fui administrando. Infelizmente, lamento muito a quebra do nosso amigo piloto Marcelo Skaff, porque a disputa, a competitividade sempre faz parte da corrida e deve fazer parte. Infelizmente, ele quebrou. É, queria parabenizar também os outros pilotos aqui, que o pessoal também tá chegando, tá acelerando. E aproveitar pra agradecer os meus patrocinadores, a Stack, a Oral-B, principalmente o pessoal da rede de supermercados Bergamine, e a equipe Sapienza Racing, que mais uma vez fez um belo trabalho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri